Elas tudo louca, elas tudo louca, elas tudo louca, elas tudo louca Tem dia que nós maltrata, tem dia que é com carinho Tem vez que a foda é braba, tem vez que é com jeitinho Com umas amas sua placa, com outras devagarinho Umas pede tapa na cara, outras linguada no grelinho Não gosto das enjoada, mas eu como mesmo assim Se tem boceta e tem peitinho, pode vim, oi pode vim Cê tá doido, pada pra mim, pode vim, pode vim, pode vim, pode vim, pode vim Cê quer mamar meu pau todinho, pode vim, oi pode vim Que eu já tô de picadura, então joga xerec em mim Vai que eu já tô de picadura, joga aqui Que eu já tô de picadura, então joga xerec em mim Vai que eu já tô de picadura, então joga xerec em mim Vai que eu já tô de bica dura, então joga xerec em mim Vai que eu já tô de bica dura, então joga xerec em mim Desce, desce, putiane, desce, falciane Desce, putiane, desce, falciane Tem dia que nós maltrata, tem dia que é com carinho Tem vez que a foda é brava, tem vez que é com jeitinho Com umas amas sua placa, com outras devagarinho Umas pede, tapa na cara, outras linguada no grelinho Não gosto das enjoada, mas eu como mesmo assim Cê tem buceta e tem peitinho Pode vim, oi pode vim, cê tá doido pra dar pra mim Pode vim, pode vim, pode vim, pode vim, pode vim, pode vim Cê quer mamar meu pau todinho Pode vim, oi pode vim, que eu já tô de bica dura, então joga xerec em mim Vai que eu já tô de bica dura, então joga xerec em mim Vai que eu já tô de bica dura, então joga xerec em mim Desce, desce, putiane, desce, falsiane Desce, putiane, desce, falsiane